Oi meus crudes, gente, eu perdi a noção, não sei se é dia, não sei se é bom dia, não sei se é boa tarde, aqui já são 5 horas da tarde, quantas horas que são aí? Vocês estão bem? O que vocês estão fazendo? Estão se cuidando? Dia de mostrar alguns lookinhos da Mai que eu trouxe, olha que macacão perfeito, ele é amarradinho por dentro aqui também, olha a barra dele, que linda, tem esses babadinhas, moguinha flare, decotão, e dá pra usar tanto no dia quanto na noite. Agora olha ele na cor branca, maravilhoso também, gente, tô apaixonada, sério, ó, dá pra colocar com saltinho, com botinha, dá pra colocar uma jaquetinha por cima também, pra mudar um pouco a cara do look, gostaram? Agora olha esse macacão em coro eco, meu amor, que lindo, gente, que modelagem incrível. Vestiu super bem, um louquinho mais embaladinha, eu amei, viu? Olha o tanto que desenhou o meu corpo. Toda plena andando aqui na rua, morta de frio também, né? E o boy tá ali, carregando um carro pro mercado. E o perigo de ficar perdido nessas ruas. Hoje eu não mostrei muita coisa, porque a gente ficou mais sossegada em casa com o Pietro. E não sei se a gente vai fazer alguma coisa de anoite, acho que a gente vai fazer churrasco lá dentro. E amanhã a gente vai fazer alguma coisa de legal. Mas a gente acha que vai ficar de boa mesmo, curtir o neném e tal, porque eu já vou voltar sexta-feira e vou ficar sem ele. Olha que lugar mais gostoso. Parece da onde eu moro. Olha que lugar mais gostoso aqui. Olha esse marrequinha ali. Que gracinha. Eles são muito grandes. Eles são ca... Oxi. Eles são um casal, gente. Olha esse filhotinho deles, querido. Agora chegou os pequenininhos naturais, querendo frio aqui, e ele tá de boa e tal. Olha esse outro lago. Gente, eu ficaria aqui um mês. Sério. Olha que delícia esse lugar. Na beira do lago. Ainda tem gente que mora nesses lugares aqui. Imagina morar com essa vista. Deixa eu mostrar pra vocês. Tanto que é fácil participar do sorteio. Essa aqui é a foto oficial. Vocês vão lá. Curte. Marca dois amigos na foto. Lembrando que não pode ser nome repetido. Não pode ser fake. Perfil de famoso e nem de loja. Depois vocês vão lá no mês da Ariane. Segue o perfil. E segue mais todo mundo que o perfil tá seguindo. São 42 pessoas. Ui. Lembrando, gente. Quanto mais vocês marcarem na foto lá oficial, mais chances vocês têm de ganhar. Esse é um sorteio mais rápido. Vai sair no dia 1 do sete, às duas horas. E lembrando que o primeiro ganhador do sorteio vai ganhar um iPhone XS, um Apple Watch e mais uma bancada de maquiagem. O segundo lugar vai ganhar um MacBook. Não percam essa oportunidade, gente. Esse sorteio eu fiz especialmente pra vocês. Então vão lá e participem. Sir, how much? Sir, how much? Sir, how much? How much? Pronto, paga ano. Quanto? Vai, 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 vai. Tava fuçando aqui, gente. Gente, vocês sabem que minha vida tá mó correria. Então eu tô meio que procurando algum, algumas atividades com agilidade pra, pra resolver meus problemas financeiros. Até porque eu não tô tendo muito tempo. E com isso, achei uma solução bacana do Santander, que dá pra pedir cartão de crédito agora pela internet. Eu vou deixar uma racha aqui pra vocês que tiverem interesse. Entra lá, clica em pedir cartão. Que além de vocês se livrarem da anuidade, vocês ainda vão ganhar vários outros benefícios. Bom dia. Tá. Boa. Meu Deus do céu. Eu já tô... Caramba, Cássio. Que presente é esse, meu senhor? Que coisa maravilhosa. Vou dar uma olhada pra gente por aí. No centro aqui da... Indo pra lá. Só indo, é. E aí a gente vai subir. E aí pode ir indo, eu te dou um toque no celular. Tá. Bom, mas não precisa fazer a curva não, chegando lá. Eu volto, vou ligar, tá? Chegando aqui no Forte, no Copacabana, olha o tom desse azul, gente. Que dia, que dia! Que dia! Que cara corado. Bem esotérico. Esotérico. Aqui, bota aqui. E nem tão esotérico assim. Olha aqui, Librianos. Ai, o que que é isso de mulher? É glitter. É glitter. Adorei. Quando tem uma meia horinha, a gente corre pra pegar essa energia solar. E hoje eu preparei um drink super fresh com meu claro, amado e viciante Metaboliti. Não tinha consumido ainda hoje. Meus dois sachês de lei aqui. E frutinhas com bastante gelo. Gente, esse dia tá pedindo demais. Eu quero falar com você, amantes dos chás, e você que ainda não foi mordido pelo bichinho do chá. Por conta de sempre reclamar que o sabor não é bom. Gente, o Metaboliti, a base é de chá branco. Não é de chá verde que deixa aquele sabor amargo. Eu convido vocês a experimentarem essa delícia. Porque além do chá branco, que é bem light, tem aquele abacaxi, tem aquele gengibre. Vale muito a pena. E sem falar que todo produto que eu vou conhecer e utilizar, eu dou uma pesquisada pra ter certeza que ele é bem natural por conta da nossa saúde. Então, o Metaboliti é super saudável, super natural. Vale muito a pena, gente. A base de chá branco é mais eficiente do que a de chá verde. E sem falar que ele tira o inchaço. Já estou aqui bem derretida na escada maluca. 20 minutos no nível 9. Agora a gente parte do nível 12 a 15. Pós-academia, tô apostando com quibe de quinoa com abóbora. Uma saladita de berinjela, opção vegana. Tem muito sabor também. Ai, gente. Comer bem é bom demais, né? Eu fico pleníssima. Queria muito fazer minhas unhas. Só que eu não tenho coragem de entrar num salão. Uma hora dessa. Pra fazer uma unha. Eu tenho meio... Eu sou um pouco antes do salão. Amo fazer a unha. Mas pra eu entrar num salão, minha amiga, eu fico nervosa. Alguém me indica? Um ser humano maravilhoso pra fazer minha unha amanhã em casa. Ei! Ei! Oi, amiguinhos! Não esperar encher mais, tá? Hoje tá rápido pra caralho. Dormir? Ei, titia! Não, não. Ó, titia, sai daí. Gente, vocês veem minhas tias. Foi o Sperling. Minha mãe, tia Adriana. Alguém aí? Vocês me contam. Ah, não. Titia, sai daí. Gente, espera aí. Deixa eu um pouquinho mais pra eu começar a falar com vocês, tá? Eu tenho que mostrar uma coisa para vocês. Não, espera. Ai, tá aqui. Não. Espera. Espera. Gente, espera aí. Rapidinho. Espera. Fala que eu tô voltando. Espera. Vou deixar aqui. Espera aí. Eu tenho que pegar uma tênis pra eu ver o nome. Espera aí. Espera aí. Voltei, espera, agora pronto, deixa eu ver, eu vou começar a falar então, tá? Gente, eu vou começar a falar, espero que a pessoa que eu vou citar esteja por aqui, eu deve ir pra São Paulo daqui, não sei se é semana que vem e na outra, provável, dia de semana, provável, ainda não sei, falar ali pra São Paulo, olha o meu cabelo que eu acabei de lavar, ó, tá precisando de progressiva, mas, lembra desse pituinho aqui? Esse biscoiteiro quebrado, olha como ele tá misturando com os outros já, eu tô usando da Hair Concept, que eu fui lá em São Paulo, todos os produtos que eles me deram, acabei de lavar o cabelo com eles, gente do céu, é fora de sério, fora de sério, juro. Meu cabelo tá muito perfeito, tá outro nível, mas deixa eu falar com vocês, não é isso que eu queria falar, olha isso, olha isso que eu ganhei hoje. É uma Nossa Senhora Aparecida com pedras, é uma joia real, eu ganhei de uma fã, chegou aqui na minha casa, ela chama Jéssica Souza de Jesus. Tô atrás dela, tentei achar ela aqui no Instagram pra poder agradecer ela, porque pelo amor de Deus, esse presente é maravilhoso. A Gabi me deu esse escapulário e agora a Jéssica me deu essa Nossa Senhora Aparecida. Gente, eu tô apaixonada, apaixonada. E eu não consegui encontrar a Jéssica pra eu poder agradecer ela, o que que eu faço? Ela não me mandou cartinha não, ela só me mandou presente, eu fiquei doida procurando a cartinha que é atrás do negócio e não achei. Deixa eu ler aqui pra ver se vocês me falam quem que é a Jéssica. Beijo, Petrolina. O que que vocês tão rindo? Ela acha que não... O que que vocês ouviram? O que que vocês ouviram? Eu liguei? Oi, Bônica. Gabriel, sai fora. Gente, eu não tô achando. Se vocês souberem quem é ela, pelo amor... Ei, Diego, se vocês souberem quem é a Jéssica Souza de Jesus que me deu, que me deu esse colar maravilhoso, vocês me falam, por favor. Eu quero agradecer muito ela. E... Tchau, 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 tchau. Eu vou contar pra vocês como foi o meu encontro com minha sogra. Como foi conhecer a família do meu príncipe sábado. Vocês vão acreditar. Espera, espera, tem notícia aqui. Manda de novo, Gabi. Gabi, manda de novo pra eu ler sem sair. Eu vou contar pra você. Espera. Manda de novo, Gabi, pra eu ler tudo sem sair daqui. Aline, vocês vão vir pra Lagoa Santa. Fiquei sabendo. Ó, eu vou fazer o encontro de fãs aqui em Lagoa Santa. Provavelmente ia ser dia 6. Não, vai ser acho que no comecinho de agosto. Não vai ser dia 6 mais. Vai ser no comecinho de agosto. Mas eu vou falar tudo pra vocês. Vai ser aqui em Lagoa Santa. Tô pensando se pipa vai. Tô pensando. Porque não quero causar polêmica, não. Alguns fãs vieram me falar aqui. De falar, ai, você tá expondo um porco que não sei o que. Ela é minha filha. Eu amo ela. Eu cuido dela. É igual se fosse meu neném mesmo. E isso daí seria só pra vocês conhecerem que existe uma porca maravilhosa nesse mundo. E é a pipa. Mas eu tô pensando direitinho. Se der certo, eu vou fazer tudo certinho. Ver se vai dar problema. Pedir autorização lá. Se for pra falar com a prefeitura, com o Ibama, com quem for pra pôr minha filha ali, eu falo. Mas eu vou ver se vai valer a pena, tá? Eu vou ver. O que que você tá falando aí, Mônica? O que que a Mônica tá brigando aí com vocês já, gente? O que que você mandou, Gabi? Manda aí de novo. Eu vou falar, vou começar então. O que que foi, Mônica? Ah, tá. Então, gente. Sábado, eu fui conhecer a família do meu príncipe. Foi lá, aniversário da sogra. E conheci ela a primeira vez na vida. Aí eu fiquei. Ele me contou segunda-feira que eu ia lá sábado. E aí o meu sofrimento foi prolongando, né? Eu falei pra ele. Você devia ter me contado isso na sexta-feira. Pra eu não sofrer tanto. Tô com luz de blogueira aqui. Tão notando, né? Pra eu não sofrer tanto. E aí eu fiquei desde segunda-feira sofrendo. E agora? Ferrou minha vida. Eu vou conhecer minha sogra. A irmã. O irmão. Eu vou na casa dele. Como que eu vou? Eu vou levar o quê de presente? Que copa que eu vou? O que que eu vou fazer? Ela não gosta de mim. E aí eu fiquei uma semana procurando, pensando um bom presente pra minha sogra. Que na verdade não precisa de muita coisa. E aí tudo que eu falava pra ele falava, não, isso não. Não, isso não. Então eu fui lá. Ele me deu a ideia de perguntar a amiga dele. Dani maravilhosa. Que me salvou. Ela deu a dica de uma orquídea linda. Perfeita. Chama a Wanda. E foi eu lá, atrás da tal da Wanda. Numa loja lá em Belo Horizonte. Mandando mensagem. Pedindo, comprando. E aí... Deu sábado. Não. Sexta-feira eu fui fechar. Falei... Gente, vocês não querem fechar a compra? Eu tô aqui implorando. Vão fechar esse trem logo. Cadê a flor? Me manda. Mandando na loja, né? E aí... Tô nessa sofrência toda. Os amigos do meu príncipe vendo como eu tava nervosa. Eu tava procurando um bom presente pra ser uma coisa legal, sabe? Pro primeiro encontro. E aí eu fui. Sábado de manhã chegou a orquídea linda na casa do meu príncipe em Belo Horizonte. E eu em Lagoa Santa. Eu falei, príncipe, leva ela pros pra... Já que você vai descer lá pra casa da sua mãe que mora mais lá de baixo. Então, você, por favor, leva a orquídea pra mim. E a gente encontra lá na porta. Beleza? Beleza. O amigo dele foi levando a orquídea. Linda, maravilhosa. Do lado. Segurando ela. O fiozinho pra não cair nada. Obrigado. Obrigado. Jogo da Discord. Antes de entrar no vivo, eu tinha que fazer xixi. E antes de ver, minha sogra tinha que fazer xixi. Cheguei lá e fui fazer xixi. Antes de entrar dentro da casa. Na garagem. Meu príncipe vai pegar a orquídea. Coloca em cima de um ar-condicionado. Pra poder acender a luz do quarto onde eu iria fazer xixi. Quando eu estou lá fazendo o meu xixi. Pensando, Deus me abençoe pra que minha sogra me ame. Tá tudo lindo. A flor tá linda. Eu estou me sentindo de boinha aqui. Meu príncipe. Mais nervoso que eu. Mas tudo bem. Quando eu estou lá plena fazendo o meu xixi. Meu príncipe chega. Princesa. Caiu, princesa. A flor quebrou toda. O que eu faço? O que eu faço? Quebrou. Aí eu falei. Para de zoar aí. Aí ele falou. Eu estou falando sério. Fudeu. Fudeu. E ele falando desse jeito. E eu fui. Falei. Não. É mentira, né? Aí eu abri a porta do negócio. E ele estava com o vaso na mão. A parte que o amigo do meu príncipe estava segurando. Espera aí, gente. Tomara que não encerra. Mas a luz ficou baixa. Estranho. Mas então. O meu príncipe está apontado na porta do banheiro. Que eu estava do quarto, na verdade. Com a orquídea na mão. Assim. O vaso na mão. A parte que o amigo dele estava segurando. Quebrada. Detonada. Onde estavam as flores mais bonitas. Detonada. E as pétalas. Na mão dele aqui no balde. No vaso do negócio. E aí. Eu olhei para aquele negócio. Eu falei. Você está zoando, né? Aí. Ele desesperado. Eu comecei a ficar toda vermelha aqui. Eu fiquei toda empolada. Toda vermelha. 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 E ele falou. Princesa. Deixa que eu levo isso. Eu levo. E falo com a minha mãe. Que a culpa foi minha. Que eu que deixei quebrar e tal. Eu falei. Vai, então. Você leva mesmo. Porque o que eu vou fazer agora? Eu estava nervosa. Mas eu não conseguia falar. Ele estava mais nervoso que eu. Eu não conseguia falar. Aí. Pera, gente. Eu estou contando. É muito legal. Aí, beleza. Cheguei lá na sogra. Eu fui lá. E ele chegou. Mãe. Eu deixei cair. A flor quebrou toda. Que não sei o que. E eu já cheguei. Tipo assim. O que eu vou fazer agora? E aí. Ela foi muito educada. Me recebeu. Os amigos dele olhando aquilo. Falando. Meu Deus. Grava isso. Só podia ser ele mesmo. Que não sei o que. Ai, beleza. Tudo bem. Vou pular, então. Porque aconteceu outras coisas. Mas eu vou pular. Aí, chegou a noite. Isso era um almoço. Chegou a noite. Fomos para a cozinha. Todo mundo na cozinha. Todo mundo que entrava. O povo zoando e tal. De repente, o povo. Cada um que entrava falava. Ah, fulano. Vamos brindar. E brindava. Na hora que a mãe dele chega na cozinha. Falou. Ah, fulano. Na hora que a mãe dele entrou. E eles foram bater. Fazer o brinde da taça. O que que acontece? O amigo do meu príncipe. Bateu a taça na minha taça. E a minha taça quebrou. Quebrou. Na frente dela. A minha taça. E a culpa foi de quem? Minha. Porque a taça era minha. Então, eu fiquei muito nervosa. Aí, nessa hora eu falei. Não é possível. Só tá dando o trem ruim. Que pra mim só o trem é errado. Aí, ela não vai gostar de mim mesmo não. Aí, o que que acontece? Eu fui embora depois. Desesperada. Mas, né? Foi lindo. Maravilhoso. Aí, ela me recebeu lindamente. Eu troquei com ela. Troquei. E ela é muito fofa. Graças a Deus. Mas, foi muito tenso, sabe? Foi muito tenso. E desde a orquídea até o copo quebrado. Foi foda. Mas, eu fiquei... É. Foi de boa. Diz que ela gostou de mim, sim. Simpatizou comigo, né? Que bom. Graças a Deus. E aí, a gente, sabe por quê? Aí, tá. E eu lá, falando... Eu lá, na casa do meu príncipe, lá com ele. Conhecendo a sogra. E a... E a assombração de ex dele lá atrás. E daí, se é isso mesmo, mandou mensagem. Que preguiça. Mas, mudando de assunto. Vou mudar de assunto. Você, você... E aí, você... Obrigado. 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 Tá bom, Paurianes. Eu tô com esses trens seus aqui também. Ó. Eu amei. Esse é a Bruna. Bruna, Bruna, você é a Gossolo? Ou é a Pauriana? Não sei. Espera, gente. Espera. Eu vi uma coisa aqui. É, você que é evangélico. Eu gosto. É bom ver que as pessoas, tanto católicas quanto evangélicas, gostam de mim, se identificam comigo. Principalmente depois das treta que aconteceram, né? Não, eu não vou falar. Melhor falar, mano. Mas... O que mais? Ah, tá. Bebel. Bebel. Eu vou sim. Já confirmei hoje. Vai ter encontro Pauri Fichella ou Pauri Cabela, sim. Vai ser dia 12. Eu vou pra Natal dia 12. Ou seja, quem quiser me encontrar, eu vou falar certinho. Eu vou encontrar com o... Quem gostou, bate calma. Quem não gostou, paciência. E aí... A Nossa Senhora Aparecida, ela é madrinha da minha mãe. Eu sou devota mesmo da Nossa Senhora da Saúde, porque... Ela é a padroeira da minha cidade. E aí eu vou na novena sempre em agosto. Esse ano eu não vou, infelizmente, porque eu vou viajar. Mas... Termina dia 15 de agosto, a novena da Nossa Senhora da Saúde. E tudo, 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 tudo que eu falo com ela, que eu peço, ela me dá. Pra mim e pra minha família. Então, eu sou muito devota dela. Mas Nossa Senhora Aparecida, a minha avó é devotíssima dela e ela é madrinha da minha mãe. Ah, então... É, eu vou encontrar o Arthur também. Coitado do Arthur, se ele não for me ver. Coitado dele. Ele já falou que vai lá me ver, sim. E aí... Ó... Não sei se pode falar, não. Mas eu vou falar. Tô cansada de não dar nada de primeira mão pra vocês. Então, se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora. Vai, eu... Não, começa pela Bela. Bela e vai tá lá. Bela, Carol, eu, Ari, vai o Maicão. Como é que é? Maicão... Como é que é? O chip do Maico e da Bela? Fala, gente. O chip. Nossa, vocês não tão me ouvindo, não, né? Não, beleza. Então, vocês não vão me responder qual que é o chip do Maico e da Bela, não. O que é a boca de sacola igual Bela? Ma Bela, esse aí. Obrigada. Vocês são maravilhosos. E... Aham. E Gustavo vai... Diego... Fala pro Diego. Diego, você não deve tá aí ainda. Mas não. Mas, gente, convence o Diego aí. Ele tá fazendo de difícil. Real. E... A Bela chamou um da gaiola. Adivinha quem que a Bela chamou da gaiola? Ou vai chamar? Não, ela disse que... Não sei se chamou ou vai chamar. Mas se não chamou ainda, então eu já tô falando. E pronto. Vai. Todos do Vila Mix. Ai, caralho. E... Um da gaiola. Talvez vá. Será que chamou ela? Gente, viagem no meu Nes não? Ai, quem que vocês tão falando que... Eu gosto muito da Elana. Elana. Alã. Só pôr o ué na frente. E o meu Deus se parece, né? Por quê? Por quê um dos dois? A Bela chamaria Elana? Será que elas fizeram amizade? Será, cara? Ah, não sei não. Mas... Que ficam... A Bela chamaria Elana. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto